Sobre coisas importantes, já digo de antemão aqui que as pessoas que eu vou mencionar, eu não tenho nada contra essas pessoas, algumas ou as duas praticamente eu admiro, em alguns pontos, em outros pontos eu tenho a minha divergência, mas o principal tema dessa live não é as duas pessoas, para mim é o segundo casamento, mas eu vou citar essas duas pessoas porque tem a ver com o segundo casamento, e tem a ver também com o pré-julgamento, com crucificação, com isso, com aquilo e com o outro. O pastor Sérgio Sora fez um vídeo recentemente, postou no YouTube, no qual ele estava refutando aqueles que julgam ele de ser um adúltero, porque está no segundo casamento, que não perdoam ele, inclusive ele chegou a dizer que não sabem as pessoas o motivo pelo qual ele se separou, e porque está no segundo casamento, então as pessoas deveriam ficar quietas. Inclusive nesse vídeo que ele falou sobre julgamento, eu coloquei o meu comentário lá, ele refutou o meu comentário, eu entendi o que ele quis dizer, mas só que quando se fala de julgamento tem que saber falar, porque senão vai vender a ideia que nós não devemos julgar nada, que não podemos julgar nada, que tudo é Deus, não. Coisas nessa vida nós julgamos, nós julgamos se vamos casar novamente ou não, nós julgamos se vamos comprar uma comida ou não, nós julgamos se vamos fazer o bem ou não para as pessoas, então nós vivemos de julgamentos ou de decisões, que julgamento tem o sinônimo de decisão. Se a gente for pensar que não é para julgar, os próprios juízes magistrados estão em pecado, porque estão julgando constantemente atos, ações, e isso é bíblico. Então, Jesus disse, julgais pela reta justiça e não pela aparência. Então, podemos julgar sim, mas desde que seja para algum benefício e de acordo com a reta justiça, e não para crucificar a pessoa, condenar a pessoa, ninguém pode condenar ninguém ao fogo do inferno. O único que pode condenar é Deus. O Senhor que sabe dos nossos pensamentos, são dos nossos corações. Ninguém sabe se eu ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Só Deus é que sabe. E quando você falecer, ou acontecer os fenômenos apocalípticos que estão para acontecer, aí você vai saber também. Então, fique longe disso. Porque eu vejo uma crucificação no Sérgio Soro. Não estou aqui para defender o Sérgio Soro em nenhum Davi Filho, mas eu entendo o que o Sérgio Soro está querendo dizer. Eu vejo uma crucificação para ele, diferente de uma crucificação para o Davi Filho. Já já explico. Mas ambos fizeram aquilo que outrora pregava o que era errado. Seguia o regulamento interno da IPDA e hoje eles fizeram. Por que também? Pelo extremismo. Outrora começavam a julgar todo mundo, a combater todo mundo, a dizer que as outras igrejas não prestavam. Então, o que diz a Bíblia? A soberba precede a ruína. Eu jamais posso me gabar pelos meus feitos. Eu, como igreja, jamais posso me gabar como igreja. Então, o que a Bíblia diz também? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. A pessoa se exalta e depois, com a exaltação, ainda ganha dinheiro. E era isso que acontecia muito na IPDA. A igreja mais santa, os pastores mais santos, aqui é o único lugar dos milagres. Às vezes as igrejas não prestam, aqui tem doutrina, as outras não têm, aquela coisa toda. E olha só o que sucedeu. Muitos foram desmascarados. A hipocrisia está aí. Mas, como eu disse, o meu tema é o segundo casamento. Não é falar sobre isso necessariamente, mas estou explicando. Aí você pega o caso do Sérgio Sora. O Sérgio Sora pregava daquela forma, como a gente já sabe, até mesmo reconheceu que fora austero, que fora severo na sua pregação, duro. Muito bem. Até era um ato de humildade reconhecer isto. E fazia aquilo que os outros mandavam, não entendia. Aconteceu algum problema aí no casamento dele, que a gente não sabe. O fato é que ele se separou. Se, claro, eu falo em relevante, mas observando bem. Se for, por exemplo, o que a Bíblia diz em São Mateus 19, 9. Se o Sérgio Sora separou da mulher, porque a mulher quis separar dele. Ou porque a mulher traiu ele. Ou porque a mulher fez algum mal a ele, ele poderia casar, pela lógica do texto. E se for o contrário, por exemplo, o Sérgio Sora fez mal para a Leia, quem poderia casar era a Leia. Isso foi o intento. Muito bem. Mas a Leia, já disse várias vezes, que quer continuar sua vida como divorciada, não quer mais homem, não quer mais casado. Temos que respeitar a opinião das pessoas, ok? Mas só que aí está o problema. Às vezes a gente respeita a opinião e não quer dizer que a opinião da pessoa seja a via de regra para os demais. Cada caso é um caso. Se a pessoa não quer casar, tudo bem. Agora, dizer o seguinte, ela não quis casar. Ela vai para o céu e o outro que quis casar está no segundo casamento, vai para o inferno para se ficar o outro. Isso também não é certo. Porque vamos analisar. Aí que vem o caso do Davi Filho. O Davi Filho estava casado com a Raquel. Não é Raquel, eu já ia dizer Raquel Orui. É Raquel Borges, casou com ela. Muito bem. Teve dois filhos com ela. Deu aquele escândalo que ele foi parar no SBT, que a Raquel foi entregar ele lá no Ratinho, aquela coisa toda que muitos já sabem. Separaram. Eu já estava até separados. A Raquel alegou que ele já estaria traindo ela nesse tempo. Depois se sabe que ele teve filhos fora esse casamento com a Raquel, com outras mulheres. Ou seja, o camarada estava divorciado legalmente da Raquel, estava com desejo sexual, não casou com outras mulheres, pelo menos que se sabe, não se casou legalmente, a não ser que ele tenha casado e separado novamente. A gente também não sabe disso, mas dá a entender que não. E aí fez filhos com outras mulheres. Pegando o caso do Davi Filho e o caso do Sérgio Sora, quem está errado? Vamos analisar quem está errado. Do ponto de vista daqueles que dizem assim, se divorciou ou não pode casar, o Davi Filho está certo. Agora, do ponto de vista da prostituição, da porneia, da promiscuidade, quem está certo é o Sérgio Sora. É, a gente tem que ser franco. Porque não é pelo fato de eu não continuar casado que eu devo estar me prostituindo, que eu devo estar fazendo filho. Aí que vem o texto bíblico de São Paulo, que diz, se é para continuar abrazando-se, se é para estar se abrazando, que case. Ou seja, se é para estar sentindo desejo sexual, se é para ficar se masturbando, se é para ficar indo na casa das primas, nas prostituições, se é para ficar com mulheres e fazer as esbórneas, fazer filhos e tudo, que case. Se o Davi Filho tivesse casado novamente, talvez ele não teria feito essa loucura toda. Talvez, não sabemos também, o coração dele, a mente dele e tal. Que era outro extremista, que sempre combatia os outros, dizia que os outros iam para o inferno, com o adultério, por isso e ele mesmo estando ali no adultério. Ficou mais vergonhoso ainda para ele, quando vazou aquele áudio dele cantando aquela menininha, ai delícia e tal. Se ele tivesse casado, ele não estava atrás daquela menininha. Agora, você não tem um escândalo do Sérgio Sora nesse sentido. Cadê um escândalo do Sérgio Sora aí, falando com uma menininha? Pelo menos, no momento, não temos, não sabemos daqui adiante. Então, as pessoas que crucificam o Sérgio Sora e defendem o Davi Filho, elas não estão dentro da palavra. Porque Paulo disse, se você está com desejo, está se abrazando em casa. Ah, mas é segundo casamento. Pois é, então você vai continuar aplaudindo um ato de um sujeito que não está casado na via legal, não está no segundo casamento, mas está porneando, se é que existe esse termo. Então, analisa aí. Eu vejo muitos fãs do Davi Filho, pessoas que não atacam o Davi Filho. Porque o Davi Filho, recentemente, disse, não, eu vou continuar solteiro ou divorciado, não quero casar. Aí o povo, ah, esse é bom, porque não é favorável ao segundo casamento. Ah, mas você sabe se ele está na doutrina? Você sabe se ele não está beijando uma menina, ficando com uma menina, fazendo filho com outras meninas? Você sabe, isso você não sabe. Aí você defende essa hipocrisia. E o Sérgio Sora, a gente sabe que ele está casado com a mulher lá. Recentemente, apresentou a mulher aí no YouTube. A gente sabe que ele está casado. Ah, não sabemos se ele está traindo a mulher? Eu achei que não. Porque eles estão no ministério. Então, você vê a diferença. O deslize do Davi Filho é muito mais pior que o deslize do Sérgio Sora. Eu não estou defendendo ninguém, estou analisando do ponto de vista do Evangelho. E aí que eu entro na questão do tema primordial. Casamento, divórcio, segundo casamento, adultério, ficar se abrazando. Se é para você ficar se abrazando, você que se divorciou, seja até mesmo, se você for o culpado, dos males o menor, case-se. Se você não consegue se conter com o desejo sexual, case-se. Ah, é a segunda, terceira, o casamento, caso. Um caso emblemático, eu vou citar aqui, para fugir, porque senão eu sou perseguidor da IPDA. Apesar de eu estar falando dessas duas pessoas que elas não estão mais na IPDA. O Davi Filho está no ministério dele e o Sérgio Sora no ministério dele, na igreja de cada um. Então, nós temos o caso do Caio Fábio. O Caio Fábio já contou toda a situação dele. Qual é a situação do Caio Fábio? O Caio Fábio traiu a mulher com uma secretária dele. E não quis mais ficar com a mulher. A mulher quis voltar para ele. Ele não quis. Fez errado com toda certeza. 100% de erro. Erro por ter traído a mulher. Erro por não ter voltado, porque a mulher ia aceitar. Pediu perdão. Pediu reconciliação e não quis. O que acontece? Mais tarde, o Sr. Caio Fábio casa novamente. E a mulher dele casou também novamente. A mãe dos filhos dele. E a primeira mulher é a mãe de todos os filhos dele. Agora eu te pergunto. A mãe dos filhos do Caio Fábio. A primeira mulher do Caio Fábio cai em pecado? Não. Porque ela foi traída. Ela quis a reconciliação e ele não quis. Ela pediu, aceitava o perdão dele. Ele não quis. Ele abandonou ela. Ela provavelmente tinha desejo. Não queria ficar sua velhice só. casou. E ele, para não ficar tão feio para ele, para também não estar fazendo isso sempre, casou novamente. Então, dos malhos, no caso dele, o menor. Então, eu compreendo como é a situação. Que a gente não pode ser extremista em nenhum do campo, em nenhum campo, em nenhuma área. Devemos respeitar aquele que se divorciou e não quer casar. Porque talvez não tenha desejo, porque quer se dedicar à obra do Senhor, ok. Mas aquele que tem desejo. Aquele que às vezes é jovem. Eu já contei aqui na minha própria live, em outras lives, no canal. Eu conheci um obreiro, na minha época. O obreiro era um homem de Deus, certinho, pregava a palavra, tudo. A mulher dele foi para o mundão, traiu ele. Aliás, foram dois obreiros que eu conheci. O primeiro, a mulher traiu ele. Se divorciou dele. Não queria nada com ele. E os dois estavam na igreja. A mulher desse irmão, ela até era regente do coral da mocidade. E esse irmão era membro da igreja, depois se tornou obreiro. E ele ficou em luta. Até indagando Deus. Meu pai, o que aconteceu? O que eu errei? Um camarada que trabalhava. Que estava tudo de bom para a mulher. Que era um homem de Deus, a gente via. A mulher separou dele, não queria mais ficar com ele. Uns chegaram a dizer que era por conta da diferença de idade, que ela tinha vinte e poucos anos, ele tinha trinta. Mas vinte e poucos anos já tem, enfim, algum conhecimento, alguma coisa. Não é uma menina de quatorze anos. E o que ocorreu? Um camarada saiu da igreja também. E porque tinha desejo e na igreja não podia casar novamente, ele começou a ficar com mulheres. Começou a ir para a casa de prostituições. E a mulher dele lá vivendo, do jeito que dava. Ou até casando com outros homens, sei lá. E aí eu pergunto, não é culpa da igreja? Porque por conta de uma ruptura do casamento, não se foi um, fosse dois. Ele poderia estar lá na igreja. Se a igreja permitisse que ele casasse novamente, principalmente nesse caso, que ele não teve culpa, a arte de ficar orando, ele ficou mais de um ano orando para Deus voltar. E a mulher disse que não tinha mais jeito. Pediu o divórcio. Foi feito o divórcio na justiça. Ela foi para outro estado. Ele já nem sabia mais o paradeiro dela. A única coisa boa é que eles ainda não tinham filhos e as crianças não sofreram por conta disso. Então é esses extremismos da igreja que me dá nojo. Aí o camarada não pôde casar, não ficou dentro de igreja. Enquanto a partir do filho da liderança, não podia casar, mas tinha lá as suas paqueras, seus namoricos, casamentozinhos, porque se a juntar é uma espécie de casamento, para fazer filhos. E depois de dois em dois anos, voltava para cima do público para pregar. Então você vê a hipocrisia que tinha nessa instituição e em outros. E ainda tem, na realidade. Outro caso que eu vou contar para vocês, também um obreiro, um obreiro honesto e sincero. Só que nesse caso a mulher, ela já não estava mais dentro de igreja, já não era mais membro, continuava com ele. E ele cuidando das crianças, mas ela não queria saber mais dele. A gente já via, só que estava um pouquinho mais pior a essa mulher, porque ela dava em cima de outros homens. e ele querendo trazer para a igreja. Ela até ia à igreja. Às vezes levava as crianças lá. Inclusive essa mulher, uma vez eu já até contei aqui no canal, que ela fez um ato não muito correto. Ela ficou com os peitos de fora num culto para amamentar a criança. A gente vai dizer, ah, mas qual é o problema? Teve um problema, porque ela não colocou nenhum negócio aqui. Você olhava ali e você via. Os dois, inclusive, praticamente. Então, tu vê, assim, um dos vão dizer, ah, demônio. Provavelmente, ou se não, uma psicopatia. Porque no mínimo, ele poderia ir para um local mais reservado, ou pedir para a irmã lá, ah, me ver um negócio aqui para tampar, para ninguém ver, ou ir no banheiro, etc. Bom, acontece que, um, dois meses, essa pessoa sai da igreja, e ele orando, e ele buscando a ajuda de Deus, e perguntando para os irmãos o que ele queria fazer. No cabo de um tempo, ela pegou e zarpou mesmo, e ele ficou com as crianças. Esse caso é mais grave, porque ele tinha crianças. Só que o que ele fez? A igreja, a IPDA, não permitia ele casar novamente. Ele não foi culpado. Quem adulterou foi a mulher dele, não foi ele. Ele foi para a visão missionária, que é a igreja do Alexandre da Rosa, que é uma divisão da IPDA, Alexandre da Rosa e Curitiba, e lá continuou exercendo o cargo de obreiro, porque ele era obreiro, e casou com uma mulher de lá. E, sendo equivocado, até hoje está com essa mulher. Então, eu te pergunto, ele não fez certo? Claro que fez. Pelo menos, ele não se divirou do Evangelho da Verdade, não foi para as prostituições, como o outro fez. porque ele achava que a igreja da IPDA era a mais certa e não ia sair da IPDA. Não sei atualmente se ele não foi para outra igreja ou se não casou. Mas ele tinha aquele apego ali. O outro já foi mais certo, mais sábio. Até eu critiquei ele na época. Eu disse, pô, tu tá em adultério, que eu também era fanático extremista. Aí ele começou a falar, não, mas lá diz assim. Depois eu fui compreender ele, tá certo mesmo. porque a igreja não vai resolver o teu pepino. A igreja só sabe dizer é pecado ou não é pecado. A igreja quer interferir no teu casamento, quer interferir se você casa ou não casa novamente, aí você fica perturbado só ouvindo a voz de homem e não a voz de Deus. Você não vive bem na terra, você não contrai um novo casamento que poderia contrair. uma coisa eu digo pra vocês, e não vem aquela argumentação de dizer o seguinte, é carne da mesma carne, é osso do mesmo osso. Não pode separar. E se separar, não pode divorciar. Não pode? Agora eu te pergunto, você anda com carne estragada? Você anda com osso estragado? Se você tiver uma, vamos dizer assim, quebrou o braço, o que você faz aqui quebrou o braço? Conserta o braço. Digamos que você perde a perna. Você vai colocar outra perna lá? Ou vai colocar o quê? Uma perna mecânica. Ela vamos fazer o comparativo. Se você teve um acidente, quebrou o teu rosto todo. Se você tiver dinheiro, você vai fazer uma plástica para a correção do teu rosto. Assim vai com relação ao casamento. Não deu certo? Tentaram reconciliação, tentaram tudo? Divórcio. E se você tem desejo para não prejudicar sua própria carne, casa-se novamente. Principalmente se você não tem culpa do abandono, culpa na questão do adultério e culpa também na questão da violência doméstica. E até mesmo aquele que fez o errado, pediu perdão para a pessoa e para Deus, se casar novamente, Deus é que vai julgar. Eu não vou julgar. mas Deus é que vai julgar. Pode ser. Agora, viver nesse extremismo é que não dá. Quando eu falo isso que eu acabei de falar para vocês, eu não estou defendendo aqui desmanche de casamento, eu não estou defendendo aqui divórcio e massa, eu não estou defendendo pessoas que a gente conhece, que a gente sabe, sejam homens, sejam mulheres, que trocam de casamento, trocam de mulher, assim como se troca de roupa, mulheres que trocam de homem, assim como se troca de roupa. Nós estamos falando de casos específicos. Como diz o direito, para cada regra existe uma exceção à regra. Na própria Bíblia, você encontra uma regra e uma exceção à regra. No decálogo, nos 10 mandamentos, diz não matarás. Exceção à regra, Israel, quando guerreava, matava. Matava os povos inimigos, mas o mandamento era não matar. Inclusive, o estrangeiro, mas na guerra, matava. Exceção à regra. A questão de ser santinho são piores, exatamente, a exaltação, porque são humilhados, envergonhados. Porque o outro achava que eram os grandões, por isso que eu nunca procurei ser nada nesse sentido, de querer me exaltar, fama, etc. Inclusive, recentemente, uma pessoa veio nos comentários, ah, agora, eu entendi porque o seu canal, foi lá do Júlio Céu, eu entendi porque o seu canal não cresce, o seu canal só está com 6 mil inscritos, querida. O meu canal não cresce é porque eu prego a palavra aqui. Eu não defendo bandido, não defendo o erro, eu prego a verdadeira doutrina bíblica, eu não minto em nome de Deus, ou revelação, ou profecia, por isso que o meu canal não cresceu e eu nem quero. Se é para estar pegando mentira, eu não quero. E também porque eu tenho um posicionamento diferente. Eu mando as pessoas até se desinscreverem do meu canal, se não gostam do conteúdo. Eu não estou aqui por isso aqui, ou isso aqui, inscrição, não inscrição. Eu não estou. Eu estou para pregar o Evangelho. Não. Não sei se você é homem ou mulher, Edivan Alves. A Bíblia fala em São Mateus 19, 9 que todo aquele que deixar a mulher e casar a não ser por questão de prostituição com outra comércio de adultério. Então está a exceção. A regra, a cláusula de exceção está ali. Divino César. É, pois é. A falcatura, você vê as falcaturas em todos os lugares. O problema dessa instituição é o seguinte, é que ela fala sobre o que ela fala. Que ela é a santa, que é a mais correta. As lideranças sempre percebem isso. Os pastores. quando tu entras lá não é nada daquilo. É igual e até em alguns pontos pior do que as outras determinações. O que tem a ver pornéia? Pornéia é prostituição, promiscuidade. Olha, eu vou ler aqui essa Bíblia aqui, que é a mais atual, a mais correta para a gente entender. Olha o que é que diz aqui. São Mateus 19, 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ele se casar com outra mulher comete adultério. Está aqui, claro, exceto por imoralidade sexual. O que é que você entende por imoralidade sexual? Que atenta contra os costumes. O que é que você entende por isso? Ah, mas não, espera lá, espera lá. Jesus ali está falando daqueles que estão noivos. Não, Jesus não está falando daqueles que estão noivos. Jesus está falando daqueles que estão casados. Já acabou aí a loucura. porque ele disse todo aquele que separar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual e casar com outra, deixar a sua mulher. Porque ele estava casado. Estava vamos ler o texto? É claro. São Mateus 19, 9. Eu vos digo que todo aquele que se divorciar, querido, divórcio, carta de divórcio só dá para quem está casado, não é para quem está noivo. Para quem está noivo, a palavra tem que ser outra. Deixou noivado, deixou de divorciar-se, aliás, separou. Divórcio, a gente aprende, inclusive, no direito, divórcio só acontece quando há o casamento oficial, casamento oficial. Aí, muito mais legal, mas, na época do templo bíblico, as pessoas noivas já se casavam, já estavam praticamente casadas, mesmo não tendo a primeira noite de núpcias. Muito bem. Só que, tanto aqueles que casaram sendo noivos e aqueles que já estão casados, dá no mesmo. É divórcio, divórcio de casamento. Eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e casar-se com outra mulher, está cometendo adutério. Olha aqui, o que está aqui, você tem que ler o texto dentro do seu contexto. Porque, como diz por aí, uma sentença, um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Olha aqui, a resposta de Jesus para quem? Os fariseus. Você encontra em São Mateus 19, 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe é permitido ao homem, olha só a pergunta, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A pergunta foi essa, divorciar-se por qualquer motivo? Porque isso era uma praxe na antiga lei, na antiga aliança. Não gostou da mulher, a mulher ficou feia, eu vou me divorciar dela. A mulher não era aquilo que eu esperava eu vou divorciar dela. Então, Jesus respondeu aqui que não é por qualquer motivo, é pecado você se divorciar por qualquer motivo. Por motivo fútil e relevante, agora você se divorciar por questão de relação sexual e moralidade sexual, você não está em adultério. Para que o texto mais claro do que isso? Não se aplica o caso de José com Maria a esse contexto aqui? Porque lá é uma outra configuração. A Bíblia diz que José e Maria estavam casados ou desposados, noivos. Não diz que está casado, não diz que se diz que estava casado. Vamos ver na palavra que veio o anjo. Por isso que você não pode ir atrás de pregações que fazem a mistureba com versículos. No sexto mês, o anjo Gabriel, há uma virgem prometida em casamento. Versículo 27, capítulo 1, de São Lucas. 1, 27, não havia consumado matrimônio. Sim, estava para casar. E Jesus não falou dessa. Estava prometido em casamento. Jesus falou sobre casamento e divórcio. E disse que a pessoa pode divorciar e não cometer adultério. se é com imoralidade sexual. Não pode se divorciar por qualquer motivo. Está aí a explicação clara que as igrejas não entendem isso e ficam pregando a heresia que outrora a igreja católica pregava. Até vinha a lei do divórcio em 1977, dado por um presidente evangélico, dado o fim dessa lei ou dada a extinção dessa lei. Porque para quem não sabe o direito brasileiro e a igreja católica são assim. Aí eu volto a pergunta o que é imoralidade sexual? O adultério é uma imoralidade sexual, a promiscuidade, o homossexualismo, o lesbianismo. Porque imagina você está casado com uma mulher, chega em casa e encontra sua mulher com outra mulher na sua cama. Você vai ficar com essa mulher mesmo daquela forma? Ah, mas ela se arrependeu, será que ela se arrependeu? E tem aquele caso que a mulher quer ficar contigo e ficar com ela, a outra. Aí você está ali num bacanal, você pode se divorciar. Ou um caso que eu já contei aqui no canal, não sei que igreja aconteceu isso, eu escutei a minha tia, a minha tia que disse isso para mim, a primeira que se converteu aí o evangelho. Ela disse que tinha uma mulher obreira que foi casar. Muito bem, solteira, casou. Casou lá com o Márcio, vamos dizer, colocar o nome dele de Márcio. Como no casamento evangelho que você não pode namorar, você não pode beijar, você não pode conhecer a pessoa direita, a pessoa foi, casou. E o obreiro Márcio estava feliz, aliás, Márcio era obreiro também. Quando foi na noite de inúpsias, a mulher descobriu que o Márcio era Márcia. O Márcio enganou todos, naquela congregação. Inclusive, a esposa ficou chocada. Vai continuar esse casamento? Foi enganado? Não pode casar novamente. Para os radicais extremistas capazes de pensar assim. Uma mulher sem saber. Está vendo o problema da religião, dos religiosos? A gente se deparando com uma situação dessa, a gente fica até incomodada. Fica até com nojo. E tudo isso poderia ser evitado. Se as pessoas examinassem aquela mulher ali mesmo, não era homem com isso nenhum. Mas os fariseus acusavam Jesus filho de um adultério. Claro, Jesus filho de um adultério, porque Maria não estava casada com o que? Não estava prometida com José e depois casada com José? Vamos ler isso aí também. Porque muitos vão para aquelas bíblias com tradução não tão corretas da palavra e se atrapalham. Foi no capítulo 8 de São João que Jesus foi chamado. Vamos ver. Aqui está escrito nós não somos filhos ilegítimos. Quer dizer, em outras palavras, versículo 41 do capítulo 8, querendo dizer que Jesus era um filho ilegítimo que fora feito fora do pacto de casamento. A questão de ser filho ilegítimo, que é o termo correto, não quer dizer que foi adultério. para quem não sabe, eu vou explicar isso aqui. Você está casado e anda com outra mulher. Você cometeu um adultério. Você não está casado, mas está prometido para uma mulher. Você cometeu a outra palavra, prostituição. No caso, eu estava dizendo que Maria cometeu prostituição. Assim, ele seria um filho ilegítimo. Não era adultério. Existem três palavras na Bíblia que muitos não sabem. Fornicação, prostituição e adultério. Adultério é só de casados. E eu até entendo que seja casados com casados. Como assim? Eu estou casado, pego uma mulher que já está casada, cometa um adultério. Eu estou casado, pego uma menina que não é casada, ela cometeu prostituição, eu adultério e prostituição. Não estou casado, estou prometido para alguém. Eu posso estar cometendo uma prostituição e uma fornicação. No caso da Maria a gente não sabe, mas eles dizem que teria sido um soldado romano. Então ela teria cumprido a fornicação. O que é a fornicação? Fazer sexo antes do casamento. A prostituição é você fazer bacanais, prostituir teu corpo andando com mulheres prostitutas, andando com várias mulheres, aí entra o contexto da porneia, que é isto, e o adultério é só de casal. Entenderam? Fornicação, nos tempos bíblicos tem essa diferença, fornicação, o coito fora do casamento entre os próprios que estavam prometidos ao casamento. Cometer um ato sexual fora dessa promessa de casamento seria prostituição, não seria adultério porque eles não estavam casados oficialmente. A mulher virgem, homem virgem, copulou com outra pessoa que não era prometida para casamento, cometeu prostituição. e a fornicação era não somente do casamento, estamos prometidos, tem que esperar casar, aí configura a fornicação, porque não esperou, copulou antes. E o adultério é só de casal. Então, não se encaixa no caso de Maria adultério, e sim, segundo o levante dos próprios fariseus, prostituição. E filho de prostituição era inegítimo, ou não era inegítimo. Bem como o filho, aliás, apesar de ter uma ajuda, que a Bíblia diz que tinha sim, alguma ajuda, como nós temos o caso de Abraão, Sara e Agar. Sara, mulher legítima, Agar é inegítima, não, Agar era uma mulher ajudadora, escrava, pelo fato de ele não ter filhos com Sara, ele utilizou ela. Foi um ato adulterino, aquilo ali, mas naquela época não tinha lei. Foi um ato que Deus permitiu para a questão da procriação. Já é um outro cenário, já é uma outra coisa. Agora, no caso de Davi, foi um adultério. a Baxeba estava casada com Urias e Davi estava casado, adultério dos dois. Deixa aí nos comentários as dúvidas aí que a gente responde. Maria engravidou pelo Espírito do Altíssimo, não em atos físicos. Sim, ninguém está dizendo isso. Não, mas eu não estou aqui não gostar, mas é que muitas pessoas vêm com arrogância refutar o que eu estou dizendo como se elas soubessem muita coisa. Como se eu não soubesse nada e elas soubessem tudo. Eu já fui assim um dia, fanático. Eu quero saber o que está na Bíblia, eu não quero saber o que os outros dizem, o que a igreja diz. As igrejas, as denominações dizem, eu quero saber o que está aqui. Aqui está respondido, Jesus disse que o casamento é sacro, é a união só, que não se pode se separar por qualquer motivo exceto prostituição, aliás, imoralidade sexual. Qualquer outra conjectura fora disso é heresia. O caso disso, José, não se aplica a esse caso, ela não estava casada, já morre. Na tradução original do grego, não está vitério, está ilegítimo. E o ilegítimo pode ser filho fora do casamento. para vocês terem uma ideia, porque eu entendo de lei. Tem gente aqui que vem aqui me atacar, mas não sabe, eu sou formado em direito. Como eu disse, o direito e a Bíblia é a mesma coisa. Tanto é que eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer para vocês. O Código Civil de 1916 considerava filhos ilegítimos filhos de mães solteiras. Do caso que ocorreu da minha mãe e do meu pai. Meu pai solteiro, a minha mãe solteira, ele não legalizou, ele não casou com ela, porque não quis, também aproveitou-se. A marinha, camaradinha esperta, já estava lá com uma certa idade, tinha muita esperteza, quarenta e poucos anos, a minha mãe trinta e poucos anos. Me fizeram. claro que quando eles me fizeram, já estava em vigência a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que quebrava um pouco esse código. Mas lá nesse código de 1916 estava dizendo que os filhos fora de casamento e filhos de solteiro eram tidos como ilegítimos, o que se encaixa plenamente nisso aqui que a gente está falando. E os legítimos eram só os filhos no casamento ou do casamento. E a grande questão ali dos fariseus eles diziam que Jesus era ilegítimo porque José não estava casado. Como que José ia fazer filho se não estava casado? Porque era virgem e Maria também era virgem. Então, o que pode ter ocorrido foi a prostituição dela. Porque ainda se fosse a fornicação dos dois talvez não teria tanto problema que logo após eles iam casar resolvia-se o problema. Então, você vê que o código de 1916 que foi revogado pelo código de 2002 o código civil no Brasil tinha esse pensamento adivino do que? Do judaísmo. Você vê como no Brasil é tudo quase junto. Depois mudou, obviamente. Cada vez que o tempo passa a tendência é que a legislação brasileira se afaste da Bíblia. Já está se afastando porque está permitindo até casamento homossexual. Outra hora não se permitia com base nisso aqui. referência da Igreja Católica. A Bíblia foi fermentada. Muitas palavras foram trocadas. Pois é, aí que eu digo para ti. Se você for querer justificar com abstratos, com abstrações, eu não tenho nem como argumentar contigo aqui. Olha o que você está dizendo. A Bíblia foi adulterada. Então, se a Bíblia for adulterada você não deve seguir nada da Bíblia. Primeiro ponto. E aí se encerra a nossa questão aqui porque eu estou falando da Bíblia. O curioso é que muitas pessoas para defender o indefensável fazem o seguinte. Elas dizem aquilo que lhes interessa que está na Bíblia e o que não lhes interessa diz que não está ou que foi adulterado. Diz que existem seitas por aí como a seita do Romilson Ferreira que diz que temos que chamar Deus de Iau porque senão vamos para o inferno. e outras coisas mais. Pare com essa loucura. Jesus falou claramente quer aceitar isso aceita quem quiser aceitar o que eu posso fazer. É difícil mesmo a pessoa sair do engano de tantos anos. Comigo não foi da noite para o dia que eu fui liberto do engano da religião da interpretação equivocada da religião. por anos seis, sete anos para me libertar. Eu estou pregando aqui para quem quer aprender para quem quer ouvir para quem está sendo massacrado com relação a casamento com esses extremistas que dizem que não pode não pode não pode não tem nem argumentação nenhuma para dizer que não pode a não ser pegar textos fora do contexto para inventar uma doutrina que não se sustenta que não se mantém. a igreja primitiva começa em atos apóstolos começa só que Jesus ao responder sobre os fariseus e dando essa resposta nós podemos entender que essa era a crença de Jesus que ele passou para os apóstolos e para a igreja primitiva e aí se encerra o contexto. Ah, mas Paulo diz isso ah, mas Paulo diz aquilo o próprio Paulo vai dizer uma coisa que muitos não aceitam que pode se divorciar o próprio Paulo vai dizer em vez de abrazar que é bom se casar como eu disse o próprio Paulo vai dizer ainda inclusive o mandamento dele que é bom que o homem não case imagina se todo mundo seguisse o que Paulo falou que é complicado, né? Então está aí a informação está aí essa live referente ao segundo casamento referente a Davo e o filho referente ao Sérgio Sora Sérgio Sora não deve ser crucificado porque está casado não está dando descanto o Davi também não deve ser crucificado mas se é para ele continuar fazendo o que ele está fazendo ou estava fazendo que é bom que ele case e assim acaba as murmurações que ele viva suas vidas e consegue dar bom exemplo tem um versículo que eu vou falar agora de uma hora aqui dentro que a internet não o celular está quase acabando a bateria a Bíblia fala que os presbítulos têm que ser pertencentes a uma mulher só mas ali necessariamente não está dizendo que o presbíto ou pregador ou pastor não deva casar novamente ali está dizendo uma mulher só porque o texto é claro contra a bigamia o homem não pode estar casado com duas mulheres ao mesmo tempo que seja marido de uma mulher só não é de várias mulheres esse é o contexto do texto que na legislação brasileira inclusive é proibido a bigamia que é você casar com duas mulheres ao mesmo tempo como existe nos povos do oriente médio ou onde que tem tradição do islamismo aqueles sheiks poderosos que pode casar com quantas quiser que estava lá no antigo testamento então esse texto na igreja primitiva Paulo falando refuta que estava no antigo testamento que o homem poderia ter várias mulheres mas para pregar o evangelho não poderia é só uma mulher só e se for para ter outra mulher ele tem que construir um novo casamento que você há daquela casar com outra dentro do motivo razoável que nós estamos falando aqui ou só com aquele mais claro que todo mundo já sabe a pessoa morreu pode casar novamente quer dizer o cônjuge morreu o pastor o pastor pode cada novamente e é isso Deus abençoe a todos vamos ser equilibrados trouxemos esses dois exemplos aí para o pessoal entender o contexto paramos de extremismo com relação ao segundo casamento existe exceção a regra também não é porque existe exceção a regra que eu vou me divorciar estou aqui direito toda hora todo instante mas que existe para alguns casos específicos existe e por muita gente não entender essa verdade acabaram destruindo as suas próprias vidas seus próprios casamentos as suas próprias famílias isso que é o mais lamentável e a sua própria vida espiritual ou ministerial até mais